Olá, internautas da Voz do Bem, ponto com, tudo bem com vocês? Olha só, gente, nós estamos aqui fazendo a cobertura do Baturité Food Festival, gente, isso mesmo. Como vocês podem observar, a galera que já está se organizando, montando o seu espaço, aqui vai ter muita coisa interessante, daqui a pouquinho vai estar começando. O Baturité Food Festival teve início nesta quinta-feira, dia 23, e continuará até sábado, dia 25, na Praça Matriz de Baturité. A expectativa é receber mais de 5 mil pessoas de todo o estado, isso mesmo. E durante os três dias de programação, os visitantes terão acesso a uma celebração de gastronomia local, mergulhando em uma exposição interativa da autêntica culinária de tradição. Essa mostra apresenta pratos preparados de maneiras diversas, incluindo o uso do fogão à lenha, além de proporcionar experiências exclusivas, como a apresentação do maior doce de banana do mundo, entre outras atrações. O festival oferece uma ampla gama de sabores, incluindo o mucuzá, feijoada e quitudes típicos do maciço, desde o pé de moleque até o beiju, todos assinados por renomados chefes cearenses. Além disso, esses chefes conduzirão oficinas com receitas criativas para os participantes. Nós, do site avozdobem.com, vamos fazer uma cobertura completa, com muitos vídeos, muitas fotos, e você pode conferir em nossas páginas A Voz do Bem, de Itapiúna. Então, gente, você pode começar a curtir e também a compartilhar. Então, fica ligado, que a gente vai ter muito vídeo para você, muita coisa. E eu tenho certeza que você vai adorar. E eu tenho certeza que você vai adorar. E eu tenho certeza que você vai adorar. Obrigado.